Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Hades. Vamos continuar na nossa rank, que sinceramente está muito boa. Temos três revives ainda. Está na quentura 1, né? Está no fogo baixo. E... cara... Vamos lá. Bastante dinheiro, as melhores... As melhores habilidades. E lembrando que estamos em live todos os dias na Twitch. Quem quiser participar, fique avante. Cara, 1.200. Então, 1.200 para isso, sinceramente, eu acho que não vale. Sinceramente. Eu vou pegar esse. Seguro o que eu preciso. Seu tiro. Segure o tiro para disparar e sucessão rápida. Esse é bom. Depois de arrancar, se torna resistente. Bom você para ser mais rápido, por um período de tempo. 30%... Ah, mas com certeza esse. Mas com certeza. Mas com certeza. Sem a menor sombra de dúvidas. Bom, primeiro vamos no Jin-A. Na verdade, o interessante é ir primeiro no... Seria ir primeiro nos elites, né? Cara, nós estamos muito rápidos. E lembrando que aqui é melhor para nós, porque... O Poseidon, conforme os inimigos batem na parede... Eles... Ué, o quê? Eles... Eles tomam mais dano, né? Não, obrigado. Eles tomam dano para esse obstáculo? Eles estão conseguindo. Eles estão voltando. Ah, nós empurramos e eles não param Olha só É, assim, eu também acho que é o seguinte Ele poderia ser gradativo Conforme você vai passando as fases As recompensas serem melhores Eu sei que, na verdade, ele parece Não parece ser assim, mas Não parece tanto Deve olhar para este lado Cara, eu estou me movendo muito rápido Não Está muito rápido, muito rápido Uma das suas desgraçadas leias, né? Isso foi o chefe? Quer dizer, foi o subchefe? Foi É, como é que fala? É derretido o que se fala, né? Sempre que usar tiro, causa dano ao inimigo à sua volta e infligir frio Então se eu tiver nenhuma, receba menos de dano e cause mais Essa aqui Porque eu vou fazer isso aqui, né? Opa Suas bênçãos com efeitos de empurrão e empurro inimigos múltiplas vezes Que é isso, gente? Que run é essa? Que run é essa? É, tinha inimigo aqui? Tinha inimigo? Eu não vi, eu não vi Vocês viram algum inimigo ali? Tipo aqui, ó Esse aqui, ó Tinha inimigo ali? Não, acho que não, né? Não sei, eu acho que não tem inimigo, não Não tem inimigo, não Acho que é tranquilão É, eu acho que não tem inimigo Cara, a velocidade de movimento com o stack da velocidade é muito legal, cara Muito legal Com o stack da, perdão Do, da esquiva A seta sac Eu entendo que você está em contato com o meu pai O seu tio Zeus, eu quero dizer Ele tem interesse em sua plight Você deveria se sentir honrado Seu ataque especial é mais forte, pode refletir após você sofrer dano Exista danos e ataques dos inimigos, 10% É É como eu disse, né? As que você reflete As que você reflete, não As que você Dá uma condição tomando dano, você pode pegar várias Então vamos nessa, né? Não vou gastar tudo em um lugar, amigo Sua ataque especial causa mais dano e inflige fraquia Pois quer as recompensas, vale mais Ah, vamos nessa, vai Vamos na vida primeiro Aí nós ficamos com 225 ou 200, né? Mas já? Tipo, eu fui... Eu fui me agachar aqui, aí eu só apertei espaço três vezes Aí a gente matou os inimigos Vou nem atacar Tô com uma mão só Uma mão Ou tô zoando Tá bom, né? Gente de coruja subiu de... Ah, sim Então Combinação meio ruim essa, né? Olha isso, gente Não dá graça Não dá graça Não dá graça Olha o que eu encontrei É, não foi o quanto eu esperava, mas tudo bem E ainda tem o último Eu preciso chegar no passagem antes de eu sair Cara, ele precisava de uma área assim Infinita, cara Eu acho que ia ficar tão da hora Esse tipo de jogo, ele tem que ter o modo infinito, cara Aí você vai falar assim Ah, Fox, mas tem Então, eu vou procurar direitinho depois Porque eu realmente Eu gosto de o quanto eu quero ir longe Não o jogo me limitar, entendeu? Por exemplo, estamos com uma ótima run Mas, tipo Se nós derrotarmos ou não Vai acabar ali pro final Tá muito fácil Vermin 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 Vamos lá. Um tiro de poder. Pouco. Eu vou só pegar esse. Não se esqueçam que o próximo é o Hades. Então qualquer bônus é bom. Eu vou pegar. Eu queria só dezinho agora, viu? Hum... Até a gente já sabe, né? Até a gente já sabe. Não, cara. Cara, só dezinho. Vamos lá, enfrentar o Hades. Eu acho que a gente mata. Porque, de novo, nós estamos fortes. Nós temos as torres e... Três... Três vidas, cara. Ok. Isso é só. O bônus é que a segunda vez que nós chegamos. Você agora sabe que, mesmo que você possa me surpreender, você vai ultimamente morrer de pouco tempo. E, ainda, você ainda persiste. Utilmente. Eu encontrei o seu pai. E vou encontrar a mãe de novo. E de novo, e de novo, até que eu tenha algumas respostas. Finalmente. Ela gostaria de também. Começando com... Por que você nunca disse que eu vivi? Você deixou ela ir e deixou ela para uma desculpação. Tchau, garoto. Escreve todas as acusações de ignorante e desculpação. Você parece que não é capaz de me sugerir a minha solicitação para que você não me surpreenda sobre uma questão que você... Ah, só me. Vai. Vai. Não, não. Acabou-me. Vem para trás, retos. E desculpação dessa infeldação. O que você está demorando para morrer? Você... Eu vou sair. Nós estamos ao Jersey. O rei é de onde eles se pergunte. Eu estou! O rei! 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 A pedia por seu pai. Mas nós não estamos acabando aqui. O rei! Comentas! E aí Caraca 40 de dano E aí E aí É aqui o Ali eu tomei de graça mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Ah Toma Você não vai cooperar comigo sobre isso, você? Até agora, sabendo que a mãe quer ver-me novamente Eu te abençoo Você vai arruinar tudo Com todas as suas perguntas afetadas E já morre e pegue a minha cama Que amarei Que amarei Você Você Ah, recorde usado, melhor, pontuação, baralim, barará. Beleza. Agora temos 10. Não vai fazer eu andar devagar até a minha mãe de novo não, né? Opa! Ah, estou frio. Eu peguei um peixe. É, um peixe normal. Toda forma de frutas e vegetais vivem dentro dos jardins escondidos de Persephone, a uma vez quente de todo o mundo. Um mundo de vida, longe do mundo da morte. O que são essas coisas? Sagres! É eu. Antes de você falar com você... Eu pedi a fé que você me voltaria. Talvez eu deveria ser mais cuidada de como eu falo deles. Me diga, como foi a sua jornada? O que aconteceu? O pai não fez isso mais fácil para mim. Ou ele me disse por que ele nunca enviou para você, depois que você saiu. Então, eu não sei o que está acontecendo, mas eu queria te ver novamente. Eu queria te ver também. Você... Venha, fale rapidamente comigo. Que o nosso tempo juntos aqui pode ser o máximo possível. Eu só... Eu preciso saber o que aconteceu entre você e o pai. Por que você está aqui e não está conosco? É uma forma interessante e de certa forma meio sacanagem eles fazerem você continuar jogando o jogo. Ah, você quer descobrir toda a história mesmo? Faz o seguinte, vence o Ares várias vezes. É complicado. É complicado. Depois que eu saí o Olympus, uma longa história em si mesmo. Eu vim para estar com o seu pai no mundo. Foi um choque, dizer o menos. Os outros em casa do seu pai foram muito bem-vindos. Mas... Eu nunca senti que eu perdi. Eu sei o sentimento, eu acho. Mas você permaneceu. Muito tempo para ter eu. Tem muito que falar sobre você. Como você disse, eles têm memórias de você. E então você ainda tinha um filho. O pai... Ele misture você? Não, não. O pai pode ser muito difícil. Mas ele era gentil com mim. Mas... Assim, nós ficamos bem. Mas... Mas... Quando eu era com a criança... Eu perdi muito. Porque... A criança de surface dwellers não podia viver lá. Aqui. Vão�ne viajar na sua casa. Aqui. No espaço. Aqui. 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 Ah... Aqui. Por que o pai ia te mentir? Se ele nunca queria você, ou nunca queria eu, provavelmente ele tinha a possibilidade. Eu não sei. Estou pensando o mesmo. Mas, oh, olha você, Zagreus. Estamos saindo de tempo. Isso acontece novamente. Eu estou tentando, mas eu não posso ficar muito mais tempo, eu não acho. Oh, meu querido filho. Então, por favor, diga o Hades o que você me perguntou. Por que ele mentiria. Diga-o que eu tenho que saber, o mesmo que você. Até que nós... Então, é interessante, mas é sacanagem, né? Tudo bem. Você pode acreditar? Eu pensei que talvez meu irmão jogou um pequeno prank, então... Pensei no ponto de vista, eu não tenho todo dia, ou noite. Uh... Você... Claro, eu estava apenas chegando, mestre. Minha lista, eu encontrei por dentro da loja, estava dentro. Mas eu não sou o que colocou lá, não, senhor. Então, eu tenho certeza que eu tenho certeza de que não foi tampado. Até a próxima. Enfim! O sangue e a escuridência, isso é suficiente de você, só... Vê para ela que a legenda dos mortos é acurada, e volte ao seu posto. Uh... Vão ser que você fosse mais como seu irmão. Você o fez agora, Hypnos. É óbvio que eu não ia conseguir falar com ele agora, né? Bom, nós temos três diamantes. Coletar recompensas de chaves, também aumenta a sua vida. Coletar também te dá um nível disso e te dá 20 daquele. Cara, esse aqui é uma boa. Na minha autoridade, eu gostaria se você fizer esse trabalho para mim, está tudo bem? Eu não posso afetar nenhum disso. Nossa, é muito diamante, cara! Como foi, cara? Você foi embora há um tempo, por boa razão, eu espero. Eu encontrei ela novamente, senhor, e nós pudemos falar mais. Mas eu tenho tantas perguntas para ela, e... É, é claro, né? Repetir, 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 repetir. Trancado. Ah, mas eu vou ler como é que libera, Antony. Você conseguiu me dizer algo mais sobre o caos, Nyx? Eu tenho muitas perguntas. Minha lugar é não para falar muito aberto sobre o caos, child. É o seu próprio prerogative para te dizer de si mesmo. Eu posso dizer que eles são a maior força do mundo do mundo. Antes deles, não havia nada. Então, onde foi? Não importa. O que você está fazendo aqui? Eu ouvi que você finalmente conseguiu sair. O que? Você se rompiu daqui apenas para morrer de algum modo patético na surpresa? Longa história, mas sim. Basa para o que você disse, mais ou menos. Então, você está voltando lá de novo? Bem, é o seu negócio, não o meu. Por seu motivo, eu espero que isso seja valido. É. Dá umas falhadinhas na voz, né? Aqui é o cachorro do dia, ou... noite. Eu não posso controlar você. Tem alguma coisa boa? Tá, quinhentos. Tá, tá bom. É, como é que é? Ah... Mais inovações necessárias. Pera aí. Caramba, nenhuma profecia mesmo? Night, protege-me. Não tem jeito. Onde o meu poder cresce. Olha, eu tenho 10 sangue titânicos. Não é agora, não, né? É, assim, eu não preciso me dizer. Eu já terei procurado. Eu vou procurar um pouco mais a fundo algumas coisas. Para vermos, né? As coisas que tem para liberar, mas... Beleza. Pessoal, muito obrigado a todos por ter assistido. A live vai continuar. Dúvidas, críticas, ações, curtida, compartilhada. A inscrição no canal fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários que vocês acham. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.